A atividade da AirBange é uma das novidades do Picou de Parque para este ano. É uma atividade a partir dos 13 anos em diante e que permite também uma interação muito grande entre pais e filhos, uma vez que também é permitida a execução com adultos. Na parte mais elevada do Picou de Parque, aproveitando obviamente toda a mancha florestal que temos e para podermos elevar as emoções em altura, temos um conjunto de atividades mais radicais, mais de aventura, entre as quais o arborismo para crianças, temos o arborismo para adultos que termina com uma fantástica vista sobre a cidade. Todas estas atividades de arborismo têm também incluído um slide. É possível também fazer atividades de escalada, de salto de esquerda livre, trampolins, temos também uma rampa de boias para deslizar, aproveitando todo o declivo natural e também a atividade de pentebol para todas as idades, a partir dos 6 anos em diante e todas estas constituem excelentes atividades de interação entre adultos e crianças. Este é o valor mais fotografado da cidade de Braga e como poderão verificar, tem uma excelente panorâmica sobre toda a cidade de Braga. Para além das atividades, o Picou de Parque oferece também a possibilidade de todos os nossos visitantes poderem usufruir de várias plataformas para um piquenique em família ou para um convívio em família e onde disponibilizamos todas as condições para o conforto e para o relaxe de fronte da vista sobre a cidade.